Você é todo o meu vestido, meu mundo, meu paraíso Minha glória, minha fama, você é a minha filha Tudo é diferente, tudo é saudade, ó Neste trem de mata a gente, você me traz algo em mim Tivei um brilho potente, meu coração bate forte E eu ganhei você, que sorte, caiu do céu de presente Saudade forte em fora, meu amor, já emissou Pode ir, não volte mais, me deixa em paz do amor Esta noite vai ser nossa, a meu sol e não mudou Vou no braço da morena, meu amor, minha pequena Vou sentir o seu calor Oh, meu querido, meu solido 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 Oh, meu solido Oh, meu querido, meu solido Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem 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 E aí